Hoje eu que quero chegar com a mão do Thanos. Não, não se acordar! Não se acordar! Gente, o Charlie tá um pouco animado. Era o Rodrigo que tava dormindo, mas ele acordou. Nossa, ô Charlie, o que aconteceu com você hoje? Você tá tão feliz assim. O Halloween tá chegando! O Halloween tá chegando! Gente, o Charlie acho que comeu muito doce no dia das crianças, né, Charlie? Ô Rodrigo, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha a mãozinha que você sempre quis chegar e você nunca chegou. A mão do Thanos, Rodrigo. Olha, se eu não... Olha, olha, olha eu quero ser pró. Fala aqui, Rodrigo. Fala que eu sou pró. Galera, eu sou pró ou eu sou nu? Um estalo, eu fumo com ela.